Não tá sucessado, ferrovinha, safadinha, perder sua vingidade, safadeza, sacanagem Não tá sucessado, eu sou o cara doce, eu te separar E se você pedir pra me parar, não vou parar Porque você que resolveu me parar, vai se treinar Então vem cá, se você quer, você vai aguardar Porque, onde é que eu tava, onde é que ele tá Quem foi que mandou, você procurar Olhando a parar, poder entrar É mal pra você, é toda a hora Ai, 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 ai Eita a bongada pesada que a novinha deu Tá achando que é buchinha Eita uma boba que tá deslizando Caçando minha varinha Tá toda louca, tá toda embrasada Querendo sentar na minha Caralho da Brás Qual o nome daquela magia eu esqueci? Lembrei A vara que errou As da tabaca na vara vai sentando na vaçã Eita a buchinha rabunda Eita a breta que vou As da tabaca na vara vai sentando na vaçã Eita a bruxinha rabunda Me chama de réu e porra